E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo randômico de Assassin's Creed Black Flag, galera. Bom, apertando o Y aqui, a gente vai direto para o mapa do tesouro, né? Que você pode achar em corpos de piratas mortos, né? Em determinados locais, lugares, enfim. Bom, vocês estão vendo ali que tem uma linha pontilhada, né? Até no X vermelho. E ali tem o barco. Aquele barco é do bonê, certo? E a gente tem que ir do lado ao contrário. E também no cantinho ali você pode ver que tem o número 179, 593. Essas são as coordenadas para a gente poder chegar no local do tesouro. Bom, como você faz isso aí, é o seguinte, galera. Bom, a gente vai ter que ver no mapa isso, galera. Vocês vão lá, o Select aqui, ó. Nossa, estou me confundindo os botões aqui. Vocês podem ver que tem ali, ó, 179, 593. Que seriam as coordenadas da primeira ilha, né? Que a gente chega na missão do game. Bom, vocês podem passar, sim, o mapa. Vocês podem ver que ele muda as contagens, né? Bom, vindo para cá, galera. Ó, no barco do bonê, certo? Está ali o barco do bonê. Certo? A gente vai em linha reta aqui, ó. Está vendo? Vamos lá. Subiu. Partiu, partiu. Vamos lá. Bom, isso aqui é uma espécie de uma gruta, né? Bom, apertando aqui o Select, ó. Vocês podem ver. Vocês podem vir diretamente pelo local que está no mapa, né? Que vocês acharem mais fácil. Aí é só vocês olharem em volta, galera. Olhar em volta, geral, analógico aqui direito. Vocês vão ver aqui. Cavar. Certo? Cavou. Certos baús vai dar uma quantia. E também um item para o seu barco, né? Então, é bem bacana, cara. Essa coisa de caçar tesouro. São totais de 22 tesouros. Eu vou trazer todos para vocês, né? Se vocês quiserem. Todas as localizações. E também os vídeos das missões, né? Primárias. Aí eu trago os vídeos das secundárias e orelvice. E orelvice, rapaz. E orelvice. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, quer ver mais vídeos de acesso ao Squid 4 no canal, é só se inscrever, deixar seu feedback, beleza? Então, falou. Até mais. E fui.